Olá, galerinha do Jardim Ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos lá para mais um dia de aulinha? Então, nós vamos contestar a nossa aula fazendo o quê? O nosso calendário. Vamos lá, então, antes de fazer o nosso calendário, vamos cantar a nossa música dos dias da semana? Numa rua bem bonita, sete casas construí E dando nome a ela, da semana eu aprendi Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado São dias da semana que já estão bem decorados Segunda, sexta-feira, eu preciso ir à escola Num sábado que canseira, só domingo para descansar Galerinha, olha lá! Já passou sábado e domingo, que vocês não fizeram qualidade de sábado e domingo? Porque não é dia de aula, não é verdade? Então, a semana terminou lá no sábado e nós já começamos uma nova semana no domingo Hoje é o segundo dia da semana E qual é o segundo dia da semana? Depois do domingo vem qual dia? Domingo? Segunda-feira, muito bem! Então, hoje é segunda-feira Então, como que a gente escreve segunda-feira? Olha lá S É, gente, ó C O S, como é? C, G O G é mesmo? O segundo. N. Segunda. D. D. Da. A. Segunda. O F. Fe. E. Fe. I. Fe. R. 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 Segunda. Fe. R. Muito bem. Esse é o dia da semana. Agora, qual é o dia do mês? Será? Sábado, que vocês não fizeram o calendário, foi dia 16. Domingo, 17. Depois do número 17, que número que vem? Dezoito, não é mesmo? Então, hoje é dia dezoito. Como que faz o dezoito? O um e o oito, o grudadinho da minha mão para o um. O oito dá a mão para o um e fica dezoito. Esse é o dia dezoito. E qual é o mês que nós estamos? Nós estamos no mês de maio. O mês de maio tem o número também. Qual é o número do mês de maio? Vamos contar para a gente lembrar. janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Qual é o número do mês de maio? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, dezoito, no mês cinco, que é o mês de maio, do ano de dois mil e vinte. Então, essa é a nossa data. E como que está o tempo aí na casa de vocês? Está sol? Está chovendo? Está nublado? Como que está aí? Vocês podem desenhar também aí no cantinho da coxilha que vocês farão hoje. O tempo ou um caderninho, uma folhinha. Vocês desenhem aí como que está o tempo na casa de vocês. Está bom? Para ele treinar. E hoje nós vamos aprender uma nova letrinha. Porque cada dia nós estamos aprendendo uma letra. Nós já aprendemos o A, o B, o C, D, E, F, G, H. E agora, o quadrinho que a gente vai aprender será? Qual a pedrinha depois do H? I. I. Hoje nós vamos aprender uma letrinha I. A tia Bruna vai explicar, pessoal, ao que começa com essa letra. E depois eu vou fazer essa letra aqui na lousa para vocês aprenderem. Aí, no caso de vocês, para vocês poderem treinar, a tia Bruna pede que vocês façam. Vocês treinem essa letra. Vocês peçam lá para escrever de vocês e treinem essa letra aí junto comigo, tá bom? Então, vocês podem usar o caderninho das letras de vocês para treinar. E depois, embaixo, vocês desenham os objetos que a tia Bruna tira da caixa que começam com a letrinha de hoje. Ou, quem não tem caderninho, faz uma apostila, tá bom? Faz uma folha, faz um cantinho da apostila. Na apostila vai ficar muita coisa. Então, pega uma outra folha para vocês treinarem a letrinha. Desenhar o que começa com essa letra. Uma folha sulfite que vocês levaram para casa, tá bom? Mas é importante que vocês treinem para aprender a escrever todas as letras, certo? Então, vamos lá para a nossa letrinha de hoje. Que letra que a tia Bruna falou mesmo que é? Letra I, não é mesmo? Mas tem a letra I. Será que tem a letra I? Vamos cantar uma musiquinha para a letra I? Para a gente ver se ela está aqui. Então, vai. Letra I, letra I. Cadê você? Cadê você? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Parabéns. Muito bem. Então, vamos lá. Aqui está a letrinha I. Qual o som da letrinha I? É o som do nome dela mesmo. I. I. O que começa com I? Será? Vamos ver o que começa com a letrinha I. Aqui eu tenho algumas coisas. O que é isso? O que começa com I? Índio. Muito bem. Índio começa com a letrinha I. O que mais tem aqui na minha caixa que começa com I? I. Quem sabe falar para a tia Bruna? O que é essa bolinha aqui? Ima. 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 Por que a gente usa o ima? A gente prega na geladeira, não é verdade? No armário. Então, é ima. Começa com I também. Eu tenho outra coisa que começa com I. É um animalzinho. Quem lembra qual é o animalzinho que começa com I? I. 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 Irmão começa com I Irmã começa com I Inverno, que é aquela estação que é frio, começa com I também Então olha quantas coisas começam com I E aqui dentro tem alguns nomes de alguns alunos do jardim que começam com I Então vamos lá ver quais são esses nomes O primeiro nome que eu tirei foi o nome da Isis Isis começa com a letrinha I Tudo bem com você Isis? Como que você está? Vamos para mais um nome O próximo nome que eu peguei foi o nome do Isaac Isaac começa com a letrinha I também Isaac, tudo bem por aí Isaac? Como você está? Agora eu peguei o nome da Isadora Isadora também começa com I Tudo bem com você Isadora? Agora eu vou pegar mais um nome aqui Este nome é o nome da Isabela Aluninha da Tia Amanda Tudo bem Isabele? Agora eu tenho mais um outro nome aqui Que é o nome da Isabela Que também começa com I Tudo bem com você Isadora? Então olha, esses foram os nomes de hoje Agora turminha A Tia Bruna vai escrever a letra I aqui para vocês aprenderem Como que faz a letrinha I? Olha lá Começo lá em cima e desço até embaixo Fazer o I é muito fácil Então olha lá, para fazer o I eu começo aqui em cima Eu desço aqui a mãozinha até o embaixo É muito fácil, não é mesmo? O I é só um fim Bem falha assim, não é verdade? Então essa daqui é a letrinha I Agora nós vamos aprender um número Nós já aprendemos um, dois, três, quatro, cinco, seis Depois do número seis, que número vem? O número sete Então hoje nós vamos aprender a fazer o número sete Treinem aí na casa de vocês também O número sete é super facinho Como que faz o número sete, Tia Bruna? O número sete é uma pessoa, faz de conta Então, primeiro eu faço a cabeça Olha lá, a cabeça é um isquinho deitado O corpinho madrinho Que é outro isquinho, só que de pé E depois um cintinho Olha lá Gostaram? Então como que faz o sete? Faz a cabecinha Desce o corpinho Tira a mãozinha E coloca o cintinho Entendeu? Então, faz a cabecinha Desce o corpinho Tira a mãozinha E coloca o cintinho Esse é o número sete Então agora, Jardim Vamos desenhar aqui Sete quadrados Para representar o número sete Então vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Contem lá Para ver se tem sete mesmo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Parabéns E aqui está o número sete Agora, Jardim Vocês vão ouvir uma história Que fala sobre o número sete No meio dessa história também Então vamos lá Um Beijo no coração de vocês E até a próxima Tchau 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 Obrigado.